Como fazer com que essas cerdas fiquem soltinhas e novinhas? Primeiro tem que tirar essa sujeira aqui, de quando a gente varreu ficou aqui, né? Tira toda a sujeira, mas já vai dando aquele joinha, esse aí positivo que ajuda o canal, tá? Coloca a vassoura num lugar onde você possa deixar ela de molho um pouquinho na água quente, tá? Aqui eu já coloquei um pouco de água quente e vou colocar uma água fervente mesmo, ó. Deixa um pouquinho pra enxaguar também, tá? Aí a gente vai deixar aqui ela um pouquinho. Durante o tempo que ela tá aqui, a gente vai pegar um pente que você possa usar pra fazer isso, né? E a gente vai pentear as cerdas da vassoura, ó. Vou acabar de tirar a sujeira e essa água fervendo aqui vai ajudar com que a cerdas se alinhe e fique soltinha de novo. Pra você poder fazer a sua higiene aí, a sua faxina na sua casa. No final de ano, a gente já tem tanto gasto, né? Então vamos recuperar o que dá pra recuperar, porque uma vassoura dessa aqui, você não vai tirar ela do mercado por menos de uns 25, 27 reais, viu? Vai virando ela, ó. Tá vendo como tá, ó? Na água quente, ela vai, tá vendo? Ela vai soltando, ó. É igual o cabelo da gente quando embaraça, viu? Tá vendo como o pente desliza, ó? A sujeira fica tudo lá na água. É só limpar ela, passar aqui um detergente nela, né? Pra limpar bem. Olha, ela tá soltinha. Agora a gente vai enxaguar ela com o restante da água que a gente ferveu pra lavar aqui. Que daí, ó, as cerdas se ajustam melhor ainda. Dois lados, viu? E assim você vai ter a sua vassoura durando por mais tempo e varrendo melhor a sua casa. Olha o jeito que ela tava toda oriçada, né? Toda embromada e olha como que ela ficou. Eu gostei dessa renovação. Olha só, pessoal, ó. Como aquelas cerdas que estavam todas... Tá dando pra ver aí, ó? Toda oriçada, ela fica soltinha. Faz aí na sua casa, nas suas vassouras, pra elas ficarem assim, lindonas e renovadas. E te ajudar na faxina do dia a dia, né? Gostaram? Dá o like, compartilha com os nossos amigos, com os seus amigos. E se você não é aqui do Coisas Fáceis, vem, ó, aperta aqui embaixo, inscreva-se e vem pro nosso canal. Aqui só tem de cabô pra vocês, pra facilitar o dia a dia e economizar. Obrigado, amigos, por tudo. Desejo a vocês muita saúde, muita felicidade. Tudo de bom pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!